A Bainha Esse vitamino, levante Quem são vocês? Somos as campas da Bainha Da Bainha Da Bainha da Noite Com licença, eu sou companheiro do princípio Nós sabemos Sabemos Não, mas sabe por ti Eu não me lembro Mas eu era percebido por um terrível caracão Sim, caracão Nós o matamos Que sinal de gratidão Camilo, devemos ajudar Sim, claro, eu gosto É, é essa aí É, é essa aí Uau, que brindel 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 Quando você deve O marco sarastro Abra em todos os braços de sua mãe Severo, astuto, musculoso Sarastro E a pobre Rainha Ainda sofre o penado Ainda sofre o penado E sonha Um dia que derajimou da sua vida Portilho, desgraçoso Injusto seja vivo, espada Mas levanta de risco E tem alguém pra ajudar Papaguinho, não Poupação, mágico Que mentirosa Nós, companhia, buscamos silêncio Mas acho que está na hora Descubar Poupação Poupação Papaguinho Papaguinho Poupação 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 Amém. 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 Amém.